Antes da crise econômica, bastava o telefone arranhar, que você já pensava, vou trocar, quero um celular novo. Aí vieram os tempos difíceis, o dinheiro ficou curto e o tempo com o antigo celular só está crescendo. Você está ficando cada vez mais com ele. Pode trincar, arranhar e enquanto o smartphone estiver recebendo e fazendo chamadas e acessando a internet, não será trocado. Claro que o assunto da reportagem que nós vamos assistir é sobre a queda nas vendas desse tipo de produto. Os smartphones são itens que estão sempre se modernizando e muita gente gosta de acompanhar essa tendência, adquirindo sempre o modelo mais moderno. Mas um índice tem preocupado as pessoas que atuam nessa área. No ano passado, houve uma queda de 13% nas vendas dos celulares e esse ano a tendência é continuar. O gerente de uma loja de móveis e eletrodomésticos de Teixeira de Freitas acredita que o problema esteja na situação econômica do país como um todo e não no setor de telefonia especificamente. Foi uma queda na retração de toda a linha de móveis e eletro e automaticamente afetou os smartphones. Mas ainda é os produtos mais procurados pelos clientes. 90% dos clientes que entram na loja, eles passam pelo menos para olhar a vitrine para ver os smartphones. É um produto que está sempre o consumidor desejando ele ter um produto diferenciado. Pois os smartphones estão cada vez mais buscando tecnologias mais avançadas. Sempre sai uma linha avançada mais do que a outra e o consumidor sempre está querendo buscar mais essa tecnologia. Há também quem ressalte que as vendas continuam, mas que o hábito de consumo mudou. Ao invés de pagar à vista, muita gente voltou a usar o recurso de parcelar com a financeira. Parcelado, entendeu? Em diversas vezes. Hoje está vendendo muito, está voltando aquela era de comprar parcelinha financeira. Quem mais parcela, mais vende. Entendeu? Aí caiu a venda no dinheiro, mas parcelado tem mais. Em Teixeira, encontramos quem acredite que o melhor seja segurar as compras nesse momento. Sempre eu fico com o mesmo aparelho, porque eu não gosto de estar trocando, não tem esse hábito de ser vaidoso, entendeu? Eu vou trocar o aparelho, então eu sempre gosto de ficar com o mesmo aparelho. O celular eu sempre uso só para ligar e pronto. Não tem internet, não tem nada, entendeu? Então por isso que eu não troco o aparelho. Eu tenho até tentado trocar, só que estou dando um tempo, porque a crise está muito alta e o celular, os preços estão muito abusivos. A infração aumentou muito, então é melhor segurar para ver em que vai dar. As promoções também são lembradas com bons olhos. Com essa crise, hoje em dia, está bom segurar um pouquinho, esperar uma promoção, porque hoje em dia, quando a gente espera uma promoçãozinha, aí dá para comprar mais aviso. Você junta o dinheiro, espera a promoção, dá para comprar tranquilo. Há quem lembre da violência e do perigo de circular com os celulares mais modernos. No seu caso, quando você foi assaltado, depois o que você fez? Comprou um celular mais simples? Eu fiquei um bom tempo sem celular, até ganhar outro, mas só é um celular mais simples e não uso mais. Na rua não levo mais e eu acho que a gente não tem mais segurança para andar com nada. Mas sempre tem quem continue dando um jeitinho de comprar os aparelhos mais modernos. É mais fácil para a gente, né? Tem tudo e substitui o computador também, né? Aí já faz tudo no celular e deixa o computador de lado. Aí já faz tudo no celular e deixa o computador de lado.